Calma ai, 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 ele vai explodir, calma, calma, calma cu, cu me ajuda cu, você fugiu, fila da manhã, toma, cuidado Música Pra você ver o próximo episódio, vai tá lá no canal dele, tá bom? Então, olha só gente, no último episódio Você vai ter que ir lá no canal do Cole e ver, tá bom? E a gente foi lá, conseguimos coisinhas tudo Bacanas, e nós veio aqui no desastre Nós quase morreu, quase morreu de coisa Então Cole, vamos ter que minerar É isso mesmo gente, a gente acabou De começar a nossa jornada de Stons X E olha, já passamos fofoco do nada Dentro daquela caverna, mas é que tá Temos que voltar lá, né Stons X? Sim, porque lá tem muito minerais Cole, sim tem muito minerais Lá, e só que o problema Cole É, é que tá, nós conseguimos fazer algumas coisinhas aqui Só que tem monstro que tá ouvindo Ah, é Stons X, eu tô escutando mesmo Ô Stons X, você pegou umas coisas aí amigo Eu fiz um peitoral pra mim, você já quer ver meu peitoral? Fecho Ô Luke, você já fez peitoral? Cole, eu também vou fazer um peitoral também pra mim Deixa eu ver, vai, coloca, coloca Olha só Muito bom Viu? Gostei Cole, mas você percebe Que a 1.2 faz até barriga Nossa, eu gostei Mó da hora o barulho, né Stons X? Sim Cole, olha só, ouve aqui, ouve, ouve Vou colocar o peitoral, olha só Olha que legal Stons X, muito bom Eu gostei E você fez o que mais do que amigo? Eu só tenho só o peitoral por enquanto Eu vou fazer o que então Cole? Já que você tem madeira Cole? Eu sempre tenho problema de não ter madeira na série, sabe? Eu tenho bastante madeira amigo, vou jogar todas que eu tenho aí pra você Tá bom Opa, olha só Cole, muito obrigado Cole Olha só, então eu vou fazer duas espadas Uma pra mim e uma pra você, ou você quer fazer a sua Cole? Ah é, então amigo Aí que tá Faz uma pra mim Nossa, tá bom Tá bom, eu vou fazer aqui pra você, sem problema Toma aqui, nós temos uma espada e já tem peitoral Nossa, muito boa a espada de iron Olha só Stons X, a gente tá evoluindo, hein amigo Mas eu acho que a gente tinha que pegar pelo menos couro, né Stons X? Porque com couro, a gente já faz pelo menos uma armadurinha mais básica Vamos atrás de couro? Vamos atrás de couro Cadê ele, cadê ele? Calma Ali, tá ali, tá ali, tá ali, ó Tá ali do outro lado, ó Calma, onde, onde? Vai devagar, vai devagar Calma, aí, calma Aqui, ó Ah, ele tá ali Ele tá abençoando Calma, calma, calma Ele vai explodir Calma, calma, Cole Cole, me ajuda, Cole Você fugiu Filão da mãe Toma Cuida Quase, ele fez cabum Boa Tão sugrave Meu Deus do céu Pato em um fofoco danado agora, Stons X Meu Deus do céu Só que é que tá, amigo Os villagers, eles fizeram uma coisa muito boa Sabe o que é, sabe o que é, Cole Eles colocaram mais plantação Olha só, vamos pegar tudo, Cole Porque assim a gente não morre de fome Hoje eu queria falar nada Mas no primeiro episódio O Stons X já roubou um monte de comida dos villagers Roubou de novo Olha, Stons X Eu roubando as coisas Você acha que eu sou desse, Cole? Eu sou um menino muito eficiente Consigo coletar as coisas aqui muito boladões Só que Tô feito Percebi, viu, amigo Deixa eu colocar só uma coisinha aqui, ó Pra esquentar Porque o que acontece Eu vou esquentar essas batatas, né Porque aí fica melhor Fica mais comestível Sim, sim Eu também vou colocar as minhas E eu já tô plantando aqui Pro povo Pra você não reclamar Falando aí Você só rouba, não planta Porque senão A gente não tem alimento mais, entendeu? Exatamente, Stons Deixa eu colocar Ah, nem precisei colocar mais Só que você colocou tudo Olha, Stons X é eficiente, hein, amigo Meu Deus do céu Mas é que tá, Stons É... Como é que a gente faz? A gente vai agora lá Pro nossa querida Fornalha Fornalha Eu tô falando fornalha Caverna Mas antes, Cole Eu quero te desafiar uma coisa, Cole Eu sei que se tá no hardcore A gente não pode morrer Eu quero você Começa aqui, ó Não, isso aqui é envenenado Não, não é envenenado não, Cole Olha isso Stons X é que se eu morrer Você não morre, amigo Você vai perder alguns coraçãozinhos só Calma É ruim Tem gosto ruim, Stons X é Só que aí que tá Eu tô parando pra pensar aqui Eu acho que a gente Perdeu a nossa caverna Perdeu onde que era Perdeu nada, amigo Você não lembra onde é que é? Deixa eu tentar lembrar Deixa eu ver É pra lá, Stons Pra lá? Certeza? Mas eu tô falando que os villagers São muito eficientes Olha só A gente plantar tudo de novo Daqui a pouco vem pegar Ô, vem cutivar mais É É cutivar, cutivar Olha isso Conversa na noite Issozinho não era por aqui, amigo? Eu não sei se era pra cá, amigo Eu tô meio confuso Era pra cá, Cole Era pra cá sim Ó, eu acho que era pra cá Até que tem aquelas lhamas Que você falou que é do meu pescoção Ah, é verdade Então é por aqui Nossa, agora apareciam várias lhamas, hein? Olha só que bonitas elas, né, Cole? Você não achou bonita? Achei feia Achei bem feia, na real Vamos ver se ela vai cuspear Ai, ela tá cuspeando, amigo Tem que tomar cuidado Esses bichos aí são São meio nervosos Cole, tem que tomar cuidado Ai, ai Só que, Cole Eu não sei onde que tá A caverna Eu lembro que eu te vi daqui Olha, Stonsex, que tá por aqui, ó Eu lembro que eu fui pra cá, pra cá Você tampou? Stonsex deve ter tampado Não, eu não tampei, Cole Que a gente saiu Stonsex, olha aqui Boa A gente saiu correr, né, Cole? Por causa do Do Creeper Do zumbi Você tá escutando barulho de Creeper? Eu tô ouvindo Sei lá, se é um barulho de Creeper Parece um barulho de touro Olha lá Não parece? Olha o Cole Tá certinho, gente Tá, Cole Vamos pegar os Vamos pegar todos os minérios Que estão aqui Porque senão A gente vai faltar Essas coisas que estão aqui Porque a gente precisa fazer Nossa casa Precisa fazer todas as coisas E faltar minérios Faltar as coisas Não é uma coisa muito boa, né, amigo? Exatamente, Stonzinho Olha só Stonzinho, eu já encontrei ferro por aqui Olha Nossa, essa cadena vai até lá embaixo Stonsex Nossa, Cole Eu tô olhando aqui Olha só isso, Cole Ele toma um dano de queda Muito grande, Cole Nossa, Stonsex Nem tenta ir lá pra baixo, amigo Nem tenta Porque o negócio vai ficar doido Sim, deve ter muito mob lá, Cole Vamos pegar as coisas que estão aqui E pelo que eu tô vendo Eu tenho um Creeper ali, Cole Olha isso Eu já fiz o rapa aqui, Stonsex Você viu que eu peguei um monte de ferro Um monte de coisa Eu vi, amigo, você tá bem eficiente Eu tive que dar um corte Porque eu tava travando Aí eu não parava de travar Então tive que dar um corte Que... Ô, Cole O que você acha que eu ia matar aquele Creeper? Eu vou matar mais dele Venha, Creeper Venha Vai Eu dou um tapa e você dá outro Ai, ai Vai, Cole Cuidado, cuidado Ai, ai, ai Mais um Vai, Cole Ai, ai, ai Ele vai explodir Calma, calma, calma Stonsex Não Ei, Stonsex Quase morreu Quase, Cole Quase Ele não deu dano nenhum Porque eu tava com o Espeiturac Esse Espeiturac é muito bom, Cole Ô, amigo Você poderia colocar aí pra gente As tochas, né Tô colocando as tochas aqui Pera aí, ó Vou continuar colocando as tochas Vou iluminar tudo Iluminar tudo aqui, gente Parou de bruxa Stonsex Bruxa é complicado Porque bruxa Não morre Cole Por onde que ela tá, Cole? Cole Ai, meu Deus Cole, vamos ficar junto, Cole Porque eu tô com medo de morrer aqui, Cole A gente não tá muito equipado A gente precisa pegar Iron Pra gente ficar tudo bonito, né, Cole? Vamos fazer o seguinte Vamos Ela tá rindo da nossa cara, Stonsex Não tô gostando Cole, você sabe que ela tem um narigão E tem uma pinta bem no meio do nariz Hororosa Sim, parece a baratinha do Jatapê, Cole Muito bom, Espanzinho Amigo, aí tá Eu quero sair daqui Eu também acho Cole, vamos embora Porque já tá quase escurecendo E se escurecer, amigo É que tá A gente já pode dormir E preparar pro próximo dia, né Porque senão É, a gente pode morrer a qualquer momento aqui, né A gente pode morrer pra bruxa Olha essa bruxa que tá rindo da nossa cara aqui Por enquanto Sobreviver à noite Não é uma coisa muito aconselhável, né Olha, você quebrou a picareta A minha também tá quebrando A gente precisa fazer Uma de ferro Vamos voltar pra casa? Vamos, vamos Vamos voltar pra casa Porque eu não quero morrer Logo Depois a gente vem aqui Explora esse lugar Quando a gente tiver bem melhor de item, né, Cole? Porque senão Se a gente E, Cole Olha, eu tô com 22 ferros, Stonsex Nossa, Cole Já é um bom começo Cole, só que aí tem um problema, Cole A gente mal fez as coisas E olha só Já tá de noite, amigo É, meu negócio ferrou Vamos ter que correr, olha Tô fazendo Daí, Cole Vem da caveira Mata a caveira, Cole Corre daí, Cole Corre daí, Cole Vamos correr logo pra vila, Cole Porque não tem como a gente Eu entro, irmão Eu entro, irmão Não olha pra ele, Cole Não olha, não olha, não olha, Cole Vamos passar direto Porque tem muito monstro, Cole Nossa senhora, gente Tem uma aranha aqui Meu Deus, eu não tô afim de virar o espadinho, men Calma aí, Cole Cole, vamos pra nossa casa, Cole Vamos dormir Pra se preparar Vem Cole, vem Cole Aqui, ó Eu acho que era pra cá, Cole Era aqui, ó Vem Cole É aqui, Cole, não é? Aqui, amigo É aqui, ó Aqui dentro Cadê, cadê, cadê? Aí, é aí Ufa, ufa Como você chegou aí, Cole? Vem Aqui, aqui Calma aí, calma Dei a volta aqui, ó Dei a volta aqui E olha só Nossas coisas Nossas coisas já estão Tudo Olha só, Cole 50 batatinhas pra gente Cole Muito bom Muito bom Olha só Amigo, o negócio aqui do trabalho hoje, hein? Meu Deus do céu Cole, mas já tem dois aqui Cole, já tem dois aqui Olha só Vamos matar, Cole Vamos matar Eu vou abrir a porta, Cole Eu vou abrir a porta Nós mata Vai, Cole Me ajuda, Cole Me ajuda, Cole Mata, Cole Mata, Cole Vem, Cole Ai Você queria matar o... Pronto, fecha Cole Faz o seguinte Vamos deitar Vamos deitar Pra... Pra gente logo Desconecer Mas, gente, é o seguinte Esse episódio vai acabando Porque esse vídeo já foi um desastre Só esse episódio Foi um desastre Temendo Gente, se você quer Ver o próximo episódio Vai estar no canal do meu amigo Super legal Cole Então dá uma passagem No canal dele Eu recomendo muito É muito legal É um farol fedido Mas o canal dele É muito legal Olha aqui Se você não fala isso Não esquece De deixar o like Se inscreve no canal E também Passa lá Nas minhas redes sociais Mas isso Vai partindo Um beijo e um abraço Pra vocês Valeu Falou E fui